A gravação ocorreu por volta das 5 horas da manhã. É possível ver com clareza o rosto do ladrão. Primeiro, ele tentou empurrar um portão de outro estabelecimento, mas sem sucesso. Foi aí que o criminoso seguiu pelo bairro Tristeza até chegar à oficina depois das 6 horas. Ao entrar no pátio, primeiro o ladrão tentou arrombar um carro. Não conseguindo, ele seguiu até as janelas. Essa aqui, do escritório, foi uma das que ele conseguiu arrombar. Depois, ele partiu para a cozinha, onde praticou o furto. Ele chegou aqui, ali pelas câmeras, às 6h15. Aí ele ficou dando uma olhada lá na frente, né? Ele deu uma volta no pátio, viu que não tinha ninguém. Aí ele tentou entrar no carro, não conseguiu, foi mexendo. Às 6h25, ele saiu do portão, saiu lá no portão às 6h25 com as coisas na mão. E às 6h29 eu saí para ir para a academia. Eu desci aqui às 6h29. Então a gente quase deu de frente, por quase de 4 minutos ali, a gente não acaba se encontrando aqui dentro do pátio. O Bruno é proprietário da mecânica que foi furtada. Ele conta que não é a primeira vez que isso acontece. Teve fases aqui, por exemplo, semanas, que eles roubaram o nosso fio de luz, roubaram dos vizinhos, de outras lojas. E foi avisado, mas não adiantou, sabe? Agora esse último episódio aí deixou a gente bem mais inseguro. Então vamos ter que reforçar com segurança, alarme, né? Para poder se livrar disso, né? Tentar evitar, né? Mas está bem ruim aqui, está bem ruim. A Brigada Militar afirma que a segurança na região foi reforçada antes mesmo deste caso. Os agentes seguem atentos às movimentações suspeitas na Zona Sul de Porto Alegre. Nós temos a patrulha comercial que acaba fazendo o patrulhamento no bairro, que tem um número, né? Nós temos a patrulha escolar que faz o patrulhamento nas áreas escolares. Esse número também pode ser acionado, né? Eventualmente ali o comércio tem esse contato, né? Os comerciantes, a gente divulga esse número. Liga para o 190, que esse é o canal mais rápido de acionamento de uma viatura de emergência. E naquela área do Camacuã, naquela região ali onde houve esse furto essa madrugada, na Oto, nós não tivemos nenhum episódio no mês de janeiro. Ou seja, houve uma redução significativa. O empresário busca agora recuperar o prejuízo superior a 8 mil reais.